Vamos com a gente pra Miami! Vem, vem, dá a mão, dá a mão! Dá a mão! Tudo bem a dançou salsa Eu não consegui filmar Foi muito rápido Porque nós estamos indo viajar Eu e Bill, ele me chamou pra ir com ele pra Roma E Irlanda Oi! Tamo aqui, ó Começando esse vlog A gente tá indo pra Miami Indo resolver algumas coisinhas lá E aproveitar pra passear Pra minha irmã conhecer lá Vamos com a gente pra Miami! Chegamos aqui em Miami Estamos sendo recepcionados Por esse casal Aqui, ó Paramos aqui Na praia, né? Pra ver Pra gente ir Tipo, acabamos de chegar A gente ia parar pra comer Já ia parar no hotel Mas... Olha lá, tá com uma iguana gigante Ah, que linda! Não vai dar pra vocês verem aqui Não dá pra vocês verem Mas a gente vai chegar perto dela Vamos ver se eu pego essa iguana gigante Aqui, gente, ó Olha o tamanho Essa é a correnta aí de nós Resolvemos parar aqui Num restaurante peruano Olha que lindo aquilo Bem aqui A gente tá pertinho Do hotel E aí a gente pediu um prato Que a moça recomendou É um prato que vem várias amostras Porque aqui tem ceviche Mas tem outras coisas peruanas também Então é um prato que vem quatro tipos Pra compartilhar, né? Pra dividir entre nós duas Pra gente poder experimentar de todo um pouco Então a gente resolveu seguir o palpite dela E a gente vai testar esse prato Vamos ver Por aqui começamos com isso Olha, quem conhece a culinária peruana, né? Esse milho é super gostoso E é um aperitivo que eles sempre têm E é uma delícia Olha, se a gente não seguisse o palpite dela Olha lá, que delícia Então vem o ceviche Vem esse arroz frito Com frango É, frutos do mar Vem esse aqui Vem aquele ali Então assim Bem legal mesmo Delícia Saindo agora aqui do restaurante Vamos pegar o carro O hotel tá bem aqui na frente Gente, eu tô rindo aqui Porque a mulher falou Tem no sétimo andar No décimo, no décimo primeiro Falei, põe no décimo primeiro Porém, eu tava achando Que tinha uma sacadinha Porque eu tenho pavor de altura E olha aqui É direto ali a janela Olha aqui, ó Olha onde meu irmão tá pisando Nossa, que medo Meu Deus Meu Deus Mas a vista é linda Só que eu tenho pavor Ó Parece que a gente tá Ai meu Deus Vem, vem Dá mão, dá mão Dá mão, dá mão Nossa, olha Não me encosta no vidro, tá? Tá? Né? Bonito Ai meu Deus A gente tá dando uma voltinha aqui Porque a gente tá bem no centro de Miami Miami Downtown Que é bem perto aqui da praia de Miami Então a gente tá passeando aqui em Miami Passa diem 게 da minha Né? Ça demég Saints E depois É Provo imp Já Tantas Vem Champions Vem Mix Tantas extent Toda E Tantas ient Tantas 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 Chegamos aqui, não precisa nem falar, né? Com a música, a gente tá aqui nessa rua, ó. Aqui é um pedacinho de Cuba aqui em Miami. Então tem muita referência cubana. Quando eles vieram em 960. Então tem toda essa carinha que foi ficando. Arte, falou que tem muita obra de arte por aqui. Olha os chapéus! Não! O hiper deve estar fechado e tá fechado! Não! Ó, é bem, bem legal, bem famosa essa rua. Ela chama Kale Ocho. Rua 8. Quem vem pra Miami tem que vir nessa rua. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Mas até o mcdonalds é todo nesse estilo cubano lindo Uma charutaria Olha que legal, o pessoal jogando Quer dizer, não tem ninguém jogando, mas acho que alguém estava Ih, olha que fofo Nossa, tem uma galinha de verdade atrás Aqui, ó Oi Um galo Dois Starbucks Cubano Roberto Carlos, ó Calçada da fama cubana Qual é o outro que estava aqui atrás, se não me engano? Quem sabe alguém conhece Emílio Stefan E Glória Stefan Será que é Glória Stefan? E MSM E aí tem aqueles lá na frente que eu já coloquei aqui pra vocês Calçada da fama De Little Havana Nós viemos aqui na onde estava tocando a musiquinha lá Então a mocinha veio, aí eu queria mostrar pra vocês Tem esse cardápio lindo Tem o item de bebidas E tem o de comidas E a gente vai com certeza pedir um sanduíche cubano Tomando essa experiência, né? Tivemos o sanduíche cubano, super tradicional Aí veio eles com um presunto, queijo, umas coisas lá que nós vamos fazer E batata frita Olha que linda é aqui Nós viemos aqui no café agora E ela falou que tem um café tradicional cubano Que ele vai um pouquinho de baile E leite condensado Então ela vai trazer pra gente bem pouquinho, né? Do leite condensado E do baile E ela vai trazer pra gente provar Muito gostoso aqui também Ela falou que é típico cubano A menina é linda Parece uma boneca Coisa mais linda Mas, assim, tá super gostoso esse passeio Uma delícia Vamos finalizar a noite com o café A gente pensou no sorvete também Porque o sorvete é bem famoso aqui Mas, na verdade, a gente não sabe Vocês sabem, quando a gente conversa, né? Gente, lembra o vídeo de Pinhal? Vou deixar aqui embaixo pra vocês A gente fez esse tour do café em Pinhal E aqui não tá sendo diferente A gente tá fazendo tour cubano por aqui Olha que lindo Ela falou que é que o café verde e leite condensado Quentinho Parece que tá gelado que tá na taça Mas ele é quente E veio até uma bolachinha Gente, misturado Divino de delicioso Oh, uma delícia Muito bom Fácil em casa Terminando a noite Estamos aqui, ó Indo embora Gente, hoje nos Estados Unidos, né? São nove e meia E eu, claro, peguei café lá Eles fazem, né? Eles torram o café lá Charuto Estamos, assim, as típicas cubanas Foi muito bom Delicioso o dia de hoje Super recomendo Pra quem vem pra Miami Não esquecer de vir aqui O dia dançou salsa Eu não consegui filmar Foi muito rápido Gente, não dancei O Bill não tá aqui Se ele tivesse, com certeza eu dançaria Mas não foi dessa vez Bom, é isso Boa noite pra vocês Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê Tchau Boa noite 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 Bom dia, já tô pronta aqui pro meu compromisso, que é por isso que eu vim pra Miami e já tô me arrumando pra ir lá descer e quero mostrar pra vocês esse dia maravilhoso que tá começando por aqui. Terminei o que eu precisava de fazer. O que eu precisava fazer, gente? Me precisava ficar curioso. É o passaporte, o primeiro passaporte americano, né? Porque eu tirei a estadunidinha recentemente e eu compartilhei uma foto com vocês, então eu vim fazer o meu primeiro passaporte americano que precisava ser emergencial, porque nós estamos indo viajar, eu e o Bill. Ele me chamou pra ir com ele pra Roma e Irlanda e eu espero compartilhar aqui com vocês, né? Essa viagem, pelo menos parte dela, né? Porque eu quero estar bem presente, curtir bastante. Vai ser nossa primeira viagem juntos, então quero gravar pra trazer pra vocês, porque sempre estão com a gente, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que vai ser tudo isso. Mas então por isso eu tive que fazer um passaporte de emergência pra dar tempo, porque a gente tá indo domingo que vem. Então eu já tô de volta e tô indo pra minha melhor refeição do dia, que vocês sabem que eu amo café. Tô esperando o meu irmão descer do elevador e já tô aqui embaixo, lá naquele cantinho lá, morrendo de fome. Bora ver o que tem de café da manhã? Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, eu não ia pegar Nutella, mas olha isso aqui, senão é um chuchu. E é de vidro o potinho. Vou colocar meus cosméticos pra viagem. Não é uma fofura? Agora eu tô no croissant com Nutella e vou colocar mais café aqui. Chegou um barco ali, ó. Dois barcos, um grandão e um pequenininho. Vê esse que eu te mandei no fofura? Um grandão e pequenininho. Ué, o tamanho daquele ali perto, tão vendo? Olha, atracou ali. Saímos do hotel, fizemos o check-out. Agora a gente tá indo embora. Mas antes a gente veio num Starbucks, que eu já tinha visto na internet que ele tem uma pintura super linda por dentro, uma decoração bonita. Então a gente veio conferir se isso é real. Ó, esse é o Starbucks, a decoração, aquela sereia linda. Tem uns verdinhos aqui no meio, ó. Tão vendo a graminha ali no meio, bem bonitinha. Ó, e fazendo a graminha do mundo. Gente, tamo naquelas. Vi, de, vi e venci. Tipo, viemos, olhamos e vencemos não comprar café aí. Porque, ok, foi legal a loja. Eu achei que era bem maior pelo que eu vi no site. Eu achei que era uma loja gigante. E aí, então a gente resolveu só vir, filmar pra vocês. E agora a gente vai procurar um outro lugar diferente, que a gente não conhece, né? Afinal de contas, viagem é pra gente experimentar. Depois de quase quatro ou três horas de viagem, nós resolvemos parar aqui nesse lugar, que é uma delícia de tacos. Verdadeiros tacos. Chama Irma Tacos. Nós estamos aqui dando um brinde. Yeeey, a nossa viagem. Olha que fofurinha que é. Uma delícia. É o melhor taco da vida. Olha a delícia. Esse taco aqui, ó. É carne de carneiro, queijo, abacate, cebola. E o da minha irmã. É. O que é o seu mesmo taco? Ah, ribeye. Carne ribeye com pimenta e cebola também. E a massinha que a gente escolheu foi essa massinha de milho. Tem a de farinha e tem a de milho. Delícia. E aí O que é o meu taco? É. O que é o meu taco? Legenda Adriana Zanotto